O presidente da Câmara, Arthur Lira, entregou oficialmente o texto da reforma tributária para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ina Camelo chega com mais informações. O Senado promete ser rápido na tramitação da reforma tributária. Em uma entrega simbólica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu o texto das mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. O ato serviu para demonstrar que as duas casas estão alinhadas e comprometidas em aprovar a reforma tributária, que é também uma das pautas prioritárias do governo no Congresso. Segundo Pacheco, o texto vai ser imediatamente enviado para a Comissão de Constituição e Justiça e que recebeu a proposta com senso de urgência e responsabilidade. E é um passo muito importante, uma etapa cumprida, depois de longos anos de discussão na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, com comissões mistas, com junção de propostas de emenda à Constituição. Nós recebemos esse documento das mãos do presidente Arthur Lira com um senso de urgência e de responsabilidade em relação a esse tema que é aguardado pela sociedade brasileira. A reforma tributária, de fato, é a parte principal estruturante do desenvolvimento econômico nacional. Arthur Lira disse que a ideia é que o relatório no Senado deverá aprimorar o diálogo entre Câmara e Senado e afirmou acreditar que a votação da proposta terá quórum significativo no plenário do Senado. O Eduardo Braga saberá fazer desta proposta que chega hoje ao Senado uma possibilidade de mais, um aprimoramento maior, um amadurecimento das conversas. O Senado, como a Câmara, não tinha tempo e não terá tempo determinado. Nós apenas esperamos que a possibilidade de andar, de dialogar, de aprimorar ou de referendar o que foi feito aconteça para ainda este ano. O relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB, tem até o fim de outubro para apresentar o seu relatório. Ele disse que irá examinar cada um dos itens aprovados pela Câmara dos Deputados e que tem até duas semanas para apresentar o seu relatório na CCJ. O presidente Davi Alcolumbre vai fazer a designação do relator. A partir daí, de fato e de direito, passo a ser o relator da matéria e aí apresentaremos um plano de trabalho à CCJ, onde estará previsto as audiências públicas, onde estará previsto, portanto, uma série de ações que faremos para fazer o bom debate. Eduardo Braga disse que seu relatório deverá prever a criação de uma alíquota mínima para os dois novos tributos criados a partir do chamado IVA, o Imposto Único. O senador também disse que não tem a intenção de aceitar a pressão de parlamentares sobre uma transição rápida para o Imposto Único, o que, segundo ele, poderá prejudicar os estados menos preparados.